Música 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 Deus nos guarde em santificação Do perigo da jornada Feito em breve e terminada Deus nos guarde em santificação Ao voltar Jesus restarei em mãos Me restarei em qualquer separação Corvaremos uma coroa Oh quem santa e feliz união Deus nos guarde com a sua paz Pai, como eu vivemos E ao vivo é feito o tempo E nos guarde com a sua paz Ao voltar Jesus restarei em mãos E festeira em qualquer separação Volaremos uma coroa Oh quem santa e feliz união Oh quem santa e feliz união Oh quem santa e feliz união